E aí gaitistas de Cristo, tudo bem com vocês? Tem mais uma música aqui que eu vou apresentar para vocês Se vocês quiserem aprender, basta ver esse vídeo Olhar na descrição lá embaixo a tablatura e aprender Se você quiser dar uma força para mim, você chega lá naquela mãozinha lá embaixo Dá um like, clica lá e dá muita força para mim, valeu! Tchau! 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 Tchau!